Bom, a gente fala agora sobre cultura, porque amanhã Cascavel realiza um mutirão relacionado aos planos de ação para a Lei Paulo Gustavo. Quem chega com os detalhes aqui na tela do Jornal Tarobá é a Tevis Andrade. Oi Tevis, boa tarde Tevis. Boa tarde Ivan, boa tarde Fernanda e a todos que nos acompanham. Exatamente esse mutirão acontece amanhã das 9 às 17 horas no Teatro Municipal Sefrim Filho. E quem vai conversar conosco agora e trazer mais informações e orientações é o secretário de Cultura Jefferson Lobo. Jefferson, boa tarde. Como vai funcionar esse mutirão amanhã? E como é uma assistência para as cidades da região, quais cidades podem ser atendidas aqui? Bom, boa tarde a todos. Sim, Cascavel é uma das cidades que cedia esse mutirão ao longo de todo o Paraná. E qualquer cidade, não só dessa região oeste, sudoeste, noroeste, ou aquelas, inclusive, que tiverem dificuldade, às vezes, em contactar outras cidades polo que estão fazendo esse atendimento e tiverem um acesso mais fácil em relação a Cascavel, ou às vezes até ter uma agenda em Cascavel e não na cidade mais próxima dele, podem vir com o técnico responsável que tem acesso ao Transferigove, que isso é importante para a gente poder logar o sistema do Ministério através do login da cidade deles. E aí a nossa equipe técnica aqui vai estar não só orientando, nós vamos ajudar a elaborar esse plano de ação e subir no sistema da plataforma para o envio e o devido cadastramento da cidade. Então não tem limite aqui de divisas, né? Aquela cidade que se sentir confortável e vir a Cascavel, tudo bem. Aquela que quiser ir numa outra cidade polo e uma outra situação. Caso ele não possa sair da cidade dele, não tem condições, mas ele quer o recurso e não sabe como fazer, também entra em contato conosco aqui em Cascavel. Nós também faremos uma mentoria remota por uma videochamada, fazendo passo a passo com eles para garantir esse recurso. E falando em recurso, Jefferson, e olhando especificamente para Cascavel, Cascavel já fez, já encaminhou, não é? Já tem uma previsão de quanto deve vir de recurso para a cidade e quais projetos poderão ser contemplados? Sim, Cascavel já fez a tarefinha, nós fizemos o dever de casa, devidamente protocolado, já tivemos a aprovação, já assinamos a carta de adesão ao Ministério, estamos aguardando até o dia 15 o depósito de R$ 2,6 milhões. Desses R$ 2,6 milhões, 70% é destinado para o setor audiovisual, produções audiovisuais, e 30% nas demais áreas culturais. Passado agora o depósito, a gente já está agora para realizar uma oitiva com todas as setoriais culturais, ouvir quais são as principais prioridades. E a partir daí a gente faz os editais, os editais que se publicam agora aí no mês de agosto, e publicados os editais, todas as classes setoriais, os artistas apresentam as suas propostas de projeto, para que, assim que aprovados, recebam o seu recurso. Obrigatoriamente, todas as cidades têm que depositar na conta do produtor cultural até o dia 31 de dezembro de 2023. Muito obrigada, Jefferson, pelas informações. É um incentivo para os artistas da nossa cidade e de todo o Estado, e reforçando para as prefeituras que precisam desse auxílio. Em Cascavel, o mutirão vai acontecer amanhã, de novo, das 9 às 17 horas, reforçando, no Teatro Municipal Sefrim Filho. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Tevis. Obrigado ao secretário Jefferson Lobo.